Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Silas, esse aqui é o canal T Aquarista T-H-E Espaço Aquarista Canal de Aquarista, mais um canal aí pra gente falar desse hobby que a gente tanto gosta Esse hobby maravilhoso que é o aquarismo Tô aqui em Guarulhos galera Guarulhos, aquarismo O que tem em Guarulhos pra nós galera? É isso aí galera, tô aqui no C-Cup, eu vim aqui conferir o que essa feira tem aí pro aquarista Vim aqui conferir, pra ver se é tudo isso mesmo que a galera fala Dizem que é uma feira fera pro aquarismo Vamos ver o que tem lá, vamos dar um pulo lá, vamos conferir E aí você vai acompanhar tudo aqui no canal, beleza? Já se inscreve, ativa o sino das notificações Comenta, curte, compartilha Tamo junto, vivo o aquarismo! Pessoal, pra você que quer vir aqui, quer conhecer e tal Tá aí o endereço Alameda das Acácias CEP 0719036 Fica aqui no C-Cup, Guarulhos Vamos lá conferir Bom pessoal, é isso aí, chegamos aqui no C-Cup A feira acontece nesse galpão Nesse galpão a feira acontece Certo? E agora a gente vai entrar pra conferir, pra ver o que tem aqui Entendeu? Se eu não me engano eu tô vendo uns aquários ali Será que é o pessoal da Aquavitor? Vamos encostar lá pra ver Pessoal, acabei de falar aqui com o Gregório da Aquavitor Tá ok? Primeiro aqui, ó Primeira estande aqui de entrada é a Aquavitor Galera que quiser aquário Já vai parar aqui, ó Logo de cara aqui com o pessoal da Aquavitor Tá ok? Vou deixar o contato da Aquavitor aí pra quem interessar Tá ok? O Gregório ali no fundo, ó Opa! Ah, e pra quem interessar Né? Eu vou deixar o contato aí Não deu pra bater um papo pro Gregório Porque ele tá negociando ali e tal Né? Mas vai ficar o contato aí, tá ok galera? Vamos seguir pra feira Pessoal, só lembrando É... Quem quiser vir pro CECAP, né? Vê conhecer, vê... Vê as oportunidades de compra, né? De oferta que tem aqui É... Tem aqui, né? Cantina Né? Tem aqui o pessoal que vende aqui comida e bebida Né? E eu já tô aqui, ó Não precisa se preocupar com comida e bebida Tá? Tem aqui um lugar pra você se alimentar e tomar um suco, uma cerveja, etc Ok pessoal? Vamos continuar com o vídeo E aí E aí O que é isso? Se ela quiser peixe, vai colocar na sua coberta, é um monte de leitada. Galera, para quem gosta de Kingu, Kingu Cometa, você encontra 10 Kingu Cometas por apenas R$18,00, uma saca com 10. Você paga R$18,00. Tem outras variedades, tem outras coisas. Galera, é a primeira vez que eu venho aqui e aí eu peço perdão para quem está assistindo por eu não aproximar sempre para mostrar preço. Eu só aproximo se eu vejo que o dono do stand não vai ficar nervoso. Mas aqui eu percebo que está tranquilo. Platimix, alimento. Quem precisa de alimento aí. Aonde tem o círculo, galera, é a quantidade. E embaixo é o preço. Por exemplo, o Mato Grosso está saindo 100 unidades a R$18,00. A gente chegou aqui nos Bonitão. Chegamos aqui no que interessa. Muito Kingu bonito. Muito Kingu bonito. Lindos, lindos, lindos. Pelo saco, dentro da saca, você não consegue ter 100% ali, perceber 100% a beleza do Kingu que tem aqui. Mas tem muito Kingu bonito. O branco do Kingu, um branco bem de qualidade mesmo. Vamos ver se eu consigo pegar esse aqui. Vamos ver se eu consigo pegar esse aqui. Galera, a questão de preço é imbatível. É imbatível. Tem muito peixe bom. Muito peixe bonito, coloração bonita. Bom, peixe tem de monte. Não é nenhuma surpresa. Peixe tem de monte. Mas vamos ver produto agora. Vai, vamos atrás de um produto que a gente usa muito. Vai, perlom. Vamos atrás de perlom. Pessoal, chegamos num ponto da feira aqui muito interessante. Muito interessante mesmo. No final da feira, quando a gente pensa que a feira acabou, quando a gente pensa que acabou o que a feira tem pra oferecer, a gente chega nessa carreta aqui. Essa carreta fica no final do galpão, galera. É uma loucura essa carreta aqui. Vem conhecer. Vocês vão ver depois tudo que eu comprei e o preço do que eu paguei aqui. Pessoal, eu tô dentro do galpão aqui, do estande. Olha que show de bola aqui, ó. Daqui você vê também toda feira. Você que é aquarista ou tá pensando em vir pro hobby, tem que vir aqui conhecer. Maravilhoso. É um show de bola. Só o passeio já vale o dinheiro gasto da condução, da gasolina. Pessoal, estande da Natureza Viva. Show de bola. Vem aqui, vem conhecer. Eu vou mostrar pra vocês depois. Quanto vocês acham, pessoal, que eu paguei nesse perlom aqui, ó. Quanto vocês acham que tem aqui de perlom e qual o preço que eu paguei aqui no pessoal da Natureza Viva? Aqui, ó. Final da feira. Final do galpão. Vem direto. Você que quer perlom, ação, vem direto pra cá. Galera bem, bem humilde, legal pra caramba. Atende muito bem. Show de bola aqui. Obrigado, hein, chefe. Valeu. Ó, galera, pra quem quer comprar beta, ó. Sacona de beta aí, ó. Carpa. Pra quem interessar a carpa, final do stand. Tem carpa e tem king também. Carpa, cara. Carpa. G1. Carpa. Garpa. Gustavo, acho que não tem não Aqui pessoal Gente, isso aqui é uma loucura galera Isso aqui é uma loucura Meu, tem um king ali lindo demais Lindo demais e grande Pessoal, é isso aí Esse foi um pouco do que eu consigo mostrar pra vocês Aqui sobre a feira do CECAP Eu indico, vem Foi um pouco do que eu consegui mostrar pra vocês Não dá pra mostrar tudo Porque isso aqui é gigante Tem muito stand, muita coisa pra colocar num vídeo Eu planejo aí um vídeo de 20 minutos, 25 minutos É muita coisa Mas no próximo vídeo Eu já vou focar aí numa edição melhor Pra compactar bem imagens e conteúdo E num próximo vídeo que eu vier aqui Vai ter próximo vídeo Vai ser um vídeo bem melhor Tá ok? Esse é o primeiro vídeo Minha primeira visita ao CECAP A minha impressão é a seguinte galera Questão de preço Algumas coisas A feira também não é tudo isso Que passam Algumas coisas Você consegue mais barato aqui Muito mais barato Outras coisas não Peixe por exemplo Tem peixe aqui que você consegue barato Mas você tem que chegar no certo horário Pra você pegar peixe de qualidade Questão de carpa e peixe japonês Tem um monte E é isso aí galera Curte, comenta, compartilha Se inscreve aí Deixa um like Um comentário da hora E é isso aí Tamo junto Viva o aquarismo Valeu galera E é isso aí 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 E é isso aí